Você, você mesmo amigo e amiga tecker, já parou para pensar que ser um profissional na área de desenvolvimento de software é muito mais do que conhecer uma ou várias linguagens de programação? Tem muito mais envolvido em ser um profissional do que apenas a parte técnica. E é sobre isso que eu quero bater um papo com você nesse TechCast. Hoje eu quero conversar com vocês sobre soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais que você precisa trabalhar para ser um profissional completo. Tem um pessoal da Tribe que fez um vídeo muito legal dizendo o que é soft skills e mostrando todo o conceito. Se você quiser saber mais sobre este tema, clica no primeiro link aí na descrição que você vai para o vídeo da Lulu. Ela é lá da Tribe e ela fala super bem sobre o conceito de soft skills e também o que é uma soft skills. Ou uma soft skill. E para você aprender ainda mais, clica no segundo link aí embaixo na descrição e dá uma olhadinha no guia definitivo de soft skills que a Tribe fez. O conteúdo está sensacional e é uma forma de você aprender ainda mais sobre este assunto tão importante. Mas o que eu quero neste vídeo aqui, conversar com vocês sobre algumas experiências que eu tive, tanto lá atrás no início da carreira, quanto agora recentemente. E também deixar bem claro como é importante esta questão de soft skill. Essa questão comportamental que você precisa trabalhar nestas habilidades comportamentais que é interessante que você trabalhe para se tornar um profissional ainda melhor e altamente requisitado pelo mercado. Porque tem tudo, né? A gente pensa assim, ah, eu tenho que saber todas as linguagens de programação, tenho que saber isso, saber aquilo. E acaba esquecendo do outro lado, do lado humano da coisa. Então é legal a gente compartilhar um pouco destas experiências para que você também possa trabalhar isso e possa ser um profissional, como eu falei, ainda mais completo. Minha vida profissional começou com 14 anos. Eu comecei como office boy numa empresa estatal em São Paulo, uma grande empresa estatal. E depois de um ano eu fui promovido para programador. Mas não era programador, na verdade. Naquela época eles chamavam de operador de computador. E eu programava no início em COBOL. Era um mainframe da IBM, aqueles grandes portes da IBM, computadorzão velho. Naquela época ele já era velho, para ter ideia. Isso em 1900 e bolinha. Daí, 1990 e bolinha. Vai, para não ficar tão velho assim. E eu comecei a trabalhar ali, era só COBOL. Depois eu fui para um IBM XT, um IBM PC XT, que era menos do que um 286, para você ter ideia. Nem HD tinha. Você dava o boot pelo disquete. Disquete era um negócio onde você armazenava informações flexível, assim. Você colocava lá e estava o sistema operacional lá, que era o DOS ou DOS. Não era DOS, MS-DOS. E nesse sistema operacional, você rodava tudo. E nele eu tinha um outro disquete que eu colocava lá, que era o Clipper. Então eu comecei minha carreira profissional como um programador de COBOL e Clipper. Depois eu entrei no colégio, eu já estava estudando no colégio, na verdade. E aí eu comecei a fazer um curso técnico e aprendi mais ainda o COBOL. Só que eu tinha um grande problema naquela época, que eu não sabia me comunicar. Sempre que eu tinha alguma dúvida, eu não sabia como perguntar. Eu não sabia como chegar lá no meu chefe e falar assim, pô, eu não estou conseguindo fazer isso. Eu tinha uma vergonha de falar que não sabia. E isso começou a me atrapalhar, porque eu vi que as pessoas que tinham mais contato com os superiores, que tinham mais contato com os outros membros da equipe, com os outros programadores, conseguiam aprender e evoluir muito mais rápido do que eu. Eu era um rato de biblioteca na época, ou de livraria. Comprava livro de tudo, eu tinha a Bíblia do COBOL. E nem chamava Bíblia ainda, era, sei lá, o manual completo do COBOL. Deve estar jogado em algum lugar aí. E eu era rato, eu sabia tudo. Pelo menos eu pensava que sabia tudo, mas nem sempre o que eu precisava estava no livro. E aí eu não sabia como chegar no meu chefe, ou como chegar no meu amiguinho ou amiguinha do lado e perguntar, ó, não estou conseguindo fazer aqui. Como que você faz? Como que você resolveu esse ou aquele problema? E isso, eu tive que aprender a me comunicar melhor. Eu tive que aprender a não ter vergonha de perguntar, porque aquilo já estava começando a me atrapalhar. Eu poderia, na minha cabeça, ser o maior programador de COBOL da área, mas eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia explicar ou até explanar alguma coisa que eu queria. Eu simplesmente era o moleque lá do COBOL, que fazia tudo, mas na hora que tinha que conversar ou envolver para fazer algum projeto novo, eu nem era chamado, porque eu não sabia me comunicar. Então isso foi uma coisa que com o tempo, eu era um molecão, né, 16 anos, 15, 16 anos. Com o tempo, eu fui vendo que eu tinha que melhorar a minha comunicação. Hoje, vocês estão me olhando aqui na câmera e falam, pô, esse cara aí fala pra caramba, aí não tem vergonha. Mas eu comecei lá atrás, eu tinha muita... eu era muito retraído. Eu pensava que tinha que saber código e mais nada. Mas não, a gente tem que trabalhar essa questão humana também, de saber conversar com outras pessoas, de saber como falar com outras pessoas. De repente você está vendo que o cara está fazendo uma coisa errada e você chega lá e... Ah, você é burro, não sei o quê. Não, você tem que saber como fazer isso. E eu tive que ir aprendendo e do jeito mais difícil, porque eu via o pessoal, né, o restante da equipe, crescendo, fazendo projetos cada vez mais legais e eu lá naquele computador velho XT e no grande porte da IBM só no Cobol. Então isso foi um aprendizado que eu tive lá atrás e é também um aprendizado, uma experiência que eu quero passar pra vocês, que é importante você saber o técnico, mas é importante também você trabalhar essa parte humana, saber se comunicar, saber receber e dar feedbacks, saber quando você pode ajudar alguém e quando você pode e deve pedir ajuda. Isso acaba transformando você e acaba transformando o ambiente que você está. Uma outra experiência que eu tive, que eu quero compartilhar, é mais recente, eu não vou falar mais ou menos o ano, nem a empresa, mas eu tinha acabado de me tornar, acabado não, já estava há um ou dois anos ali como líder, estava aprendendo, estava aprendendo ainda essa parte comportamental, eu já tinha lido sobre soft skills, já era uma coisa que o mercado estava procurando, estava vendo e, mais uma vez, se você não sabe o que é soft skills, olha o link aí, o primeiro link da descrição, que a Lulu lá da Tribe fala muito bem sobre o conceito e como você pode melhorar isso. Mas então, eu estava lá, eu era líder da equipe, eu era o coordenador da parte web ali, do desenvolvimento web, e daí eu precisei abrir uma vaga, eu entrevistei uma pessoa, precisei ir até o mercado buscar um programador e encontrei um cara que era sensacional. Você conversava com ele meia hora, ele já entendia o que precisava ser feito e fazia. Só que esse cara tinha um grande problema, ele não gostava de ninguém, ele não queria participar das reuniões, ele não queria compartilhar o que estava fazendo, ele não queria nem saber o que a programadora do lado dele estava fazendo, ele queria só fazer o dele levantar e ir embora. E o cara era a melhor ou o melhor programador que eu tinha visto até então, eu já conheci muita gente, mas aquele cara, aquela pessoa, era um programador sensacional, mas como profissional, como humano, ele era bem limitado. Ele não queria saber de nada, ele não queria ajudar ninguém, ele não queria participar de nada, ele queria só ser mandado. Tinha que chegar lá e falar assim, ó, faz isso. Ele fazia. Só que isso começou a atrapalhar a equipe, porque as pessoas nessa equipe, né, eu sempre fui muito aberto com todo mundo, eu queria que todo mundo soubesse o que o outro está fazendo e, se possível, ir lá e fazer junto, trabalhar junto. E ele não aceitava isso. Chegou num ponto que a equipe começou a deixar ele de lado, né, ninguém mais queria nem almoçar com ele, porque ele era uma pessoa indesejada, ele não sabia conversar e, aí, o que eu fiz? Opa, peraí, galera, vamos ver o que está acontecendo. Chamei ele, chamei a equipe, fizemos lá uma reunião e a gente começou, né, eu comecei a forçar ele a participar de todas as reuniões diárias, semanais e mensais, porque a gente tinha lá um cronograma bem legal, assim, né, a gente começou a trabalhar com Scrum, mas daí a gente mudou um pouco, porque não dava muito certo pra gente. Então, além das reuniões diárias ali, antes de começar o trabalho, o expediente, a gente tinha uma que era semanal, pra conversar sobre tudo que estava acontecendo durante a semana, o que foi entregue, o que não conseguiu ser entregue, e uma mensal pra gente se autoavaliar. Então, era uma equipe bem legal. Só que ele começou a sabotar, assim, ele começou a deixar de fazer as coisas, porque ele não queria entregar a parte que era dele pra amiga, pra programadora que estava do lado dele, nem pro programador que estava do outro lado, ele queria ele fazer tudo sozinho. E, às vezes, ele fazia e ficava bom. Só que isso começou a criar um clima muito ruim, um clima tosco. Ninguém mais queria nem olhar pra cara dele, ninguém mais queria nem escutar o que ele tinha pra falar, porque ele começou a ser uma pessoa que era vista como, ah, esse cara aí, ele pensa só nele, ele não quer ajudar ninguém, ele, se puder, ele vai pegar e passar a perna em todo mundo. E mesmo ele não sendo a intenção dele, mas ele deixava transparecer isso. Ele era uma pessoa super boa, ele é uma pessoa super boa, conversa até hoje, só que chegou num ponto que a gente teve que dispensar. Mesmo ele tendo o melhor código que eu vi durante anos, assim, o cara fazia o código, ele seguia todos os padrões, era um código limpo, fácil de ser entendido e tudo mais, só que ele não gostava de trabalhar com pessoas. E hoje eu descobri que ele começou a fazer alguns cursos para trabalhar essas soft skills, essa parte comportamental, porque ele começou a sofrer muito. Ele ficava um, dois, três meses numa empresa, era dispensado, mesmo sendo um dos melhores programadores. Ele ficava lá, conseguia um cargo de gerência também, mesmo não tendo muita experiência, não ficou nem 30 dias, porque ele começou a sabotar a própria equipe, com essa questão de eu, 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 e não nós, né, porque o ideal é que você sempre trabalhe como nós. Eu sei que isso é difícil, eu já passei por isso também. Então, ele, ele se sabotou, e ele viu que ele tinha que trabalhar essa questão de soft skills. Então, foi uma experiência bem traumática na época, eu contando agora, parece que é uma coisa meio boba, mas é, foi bem traumática, a equipe acabou, ou a gente dispensava ele, ou eu ia perder a equipe toda. Então, é uma coisa muito complexa, e é interessante, né, esse exemplo é legal de você ver, porque o cara era ótimo em técnico, né, na parte técnica, só que ele era completamente perdido, alienado, quanto a equipe. Ele não queria saber de equipe, ele não queria saber de compartilhar, né, como eu falei, não queria saber de mostrar o que ele sabia para ajudar o restante da equipe, e também não queria nem saber o que as outras pessoas estavam fazendo. Para ele, era um, ah, não importa o que você está fazendo, o que eu faço é bom, o que você faz é ruim. E isso foi minando, minando até que ele saiu. E depois ele, como eu falei, tomou muito na cabeça, apanhou bastante, até que agora ele está entrando na linha, agora ele montou a própria empresa, tá, tá, bem legal, e ele viu que ele precisava mesmo trabalhar essa questão comportamental, essas habilidades comportamentais, que não é só trabalhar em equipe, tem tudo, né, tem todo um ecossistema em volta de você, de você profissional, que você precisa trabalhar para conseguir ser uma pessoa melhor, e, nesse caso, um profissional melhor. Falei pra caramba, hein, Tecker? Olha só, hoje foi que foi, né? Você, meu amigo, minha amiga, Tecker, e daí está falando, oh, Siloto, está falando. Mas é que é um assunto super legal, depois eu quero até fazer uma live, vamos ver se a gente combina uma live, deixa nos comentários aí, se é bacana. só pra gente falar sobre soft skills, e sobre esta questão das pessoas, como trabalhar em equipe, como ser uma pessoa ativa ali dentro da sua equipe, pra poder ajudar e ser ajudado, né, porque isso é essencial hoje em dia. Mais uma vez, olha o vídeo aí embaixo na descrição, no primeiro link, da Lulu, lá da Tribe, que ela fala muito bem o que é soft skills, e mostra, de um jeito prático, como você pode começar a trabalhar isso e ser cada vez mais um profissional ou uma pessoa programadora profissional de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, e é claro, assinar o canal do TechZone e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! como você, e muito mais com... Você já ouviu falar? Um, dois. Mas o que eu quero mesmo? Oficionais? Então eu quero passar algumas informações... E... para quem estão? Tchau, 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 tchau.